Numa sociedade como a nossa, eu fico impressionado, e não tenho medo de dizer, você não precisa cortar o pedaço aí na gravação. Aparecer nas pesquisas que uma pessoa homofóbica, violenta como Bolsonaro, é seguido por tanta gente no Brasil, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Alguém que propõe a violência, que propõe o assassinato e o extermínio dos gays, propõe uma homofobia, propõe, como até alguns que são católicos, que o homem é mais importante do que a mulher, de que o homem vale mais que a mulher, e que a mulher tem que ser submissa ao homem, isso é inaceitável, no tempo que nós vivemos, e nós temos que discernir, se naquilo que nós falamos, isso está presente, não pode ser aceito.